Misturar, 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 não tô ouvindo! Misturar, misturar, vamos lá, misturar! Eu quero uma aventura, agora, agora! Quero correr e brincar, agora vai começar! Com meu amigo Mickey, vamos Mickey! Eu vou me aventurar, vou me aventurar! Contigo eu vou pra onde for, mas garanto pra você Vai ter muita dança no final, Mickey Mouse! Mickey Mouse, Mickey de aventuras, se precisar é só chamar! Mickey Mouse, Mickey de aventuras, fazemos tudo pra ajudar! Nós vamos misturar, misturar, misturar Mickey! Misturar, 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 misturar Minnie! Misturar, misturar, eu vou me aventurar! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Legal! Legal! Legal, legal, que dia legal! Você vai ver algo especial, é uma dança sem igual! Conheça a dança do morro! Vai lá, de pé, de pé, de pé pra dançar! É só, pular, pular, sem parar! Imite a voz do Donald! Imite a voz do Donald! Sua vez! Sua vez! Legal, legal, que dia legal! Tudo isso aqui é sensacional! Se mexa com o Mickey Mouse! Legal! Legal, legal, que dia legal! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Vamos lá!